E ainda, gente, falando sobre a sessão de ontem na Câmara de Vereadores, melhorar o agendamento de consultas médicas com especialistas foi uma das indicações na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. A indicação foi apresentada pelo vereador Britão do Povão, que usou a tribuna do Legislativo para cobrar melhorias na forma de agendamento médico em Três Lagoas. A pessoa vai marcar uma consulta, ela tem que passar pelo postinho. Então, procura o especialista. Se ela tem um problema de coração, se ela tem um problema oftalmico, ela vai procurar o especialista, que é no CEM. Então, já aconteceu umas duas ou três vezes, as pessoas me procuraram. Então, cheguei, procurei a secretária, né, e a gente vai tomar uma solução para estar resolvendo esse problema, que é, você chega, você não tem uma orientação, você volta, chega no especialista, o especialista, a pessoa fala, vai para o CEM. Chega lá, a pessoa nos procura falando que não sabe que dia que é a consulta dela, que eles vão ligar para ela. Mas ela não sabe que dia que ela está agendada. Então, às vezes, a gente até perde um pouquinho o controle, se excede um pouquinho as palavras, mas é que está faltando informação à população. Então, a gente está tomando essa providência, nós, junto com a secretária, que sempre nos atende. Britão ressalta que o paciente precisa sair do Centro de Especialidades Médicas, já sabendo quando está agendada a consulta. É como se diz, ele atende no postinho, o médico pede um encaminhamento para o CEM. Só que quando chega no CEM, ele não marca a consulta, fala, espera que a gente vai te avisar, para marcar a consulta ainda. Então, a pessoa sai de lá e me procura, não sei que dia que eu vou voltar. Aí, ela tem que esperar que a pessoa que está ali na recepção, o responsável, vai ligar para ela, para ela voltar para marcar ainda a consulta. Então, eu acho que quando vem para o CEM, é só uma ideia que a gente vai estudar e vai resolver a possibilidade de estar mudando isso. Quando ela chegar no CEM para ser atendida ali, ela já tem que ir embora para casa, sabendo que a consulta dela é daqui a dois meses, dez meses, e assim por diante. É essa a reclamação sobre a consulta, a marcação da consulta do SUS.